Em governador Valadares, um homem de 28 anos que estava foragido da justiça, ele foi preso durante uma ação policial no bairro Santa Paula. Quantia em dinheiro e celular foram apreendidos e o Miguel conta sobre isso. Pois é, Nico, olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, esse homem de 28 anos disse para a própria polícia que cumpria pena em regime fechado por haver matado uma pessoa na cidade de Caratinga em 2017. Mas a polícia fazia um patrulhamento, a operação pelo bairro de combate ao tráfico de drogas quando recebeu uma informação de que em um salão de festa, este homem e outra pessoa estavam armados e também faziam uso de entorpecentes. Então a polícia foi para lá, viu os dois homens próximo à piscina. O outro homem estava com duas armas, ele pulou o muro do local e conseguiu fugir. Foi aí que a polícia começou uma perseguição. Já este indivíduo de 28 anos, na tentativa de escapar da abordagem, pulou dentro da piscina, mas acabou sendo detido. Com ele, a polícia recolheu o aparelho celular e R$ 972,00 em dinheiro. O homem e o material foram encaminhados para a delegacia de polícia civil aqui de governador Valadares. Em relação ao outro suspeito, até o início desta edição, não havia informação se ele havia sido localizado e preso níquel. É curioso, né Miguel? Esse aí pulou na piscina. Essa semana teve um caso de alguém que pulou na água do Rio Doce, né? É, foi acompanhado pelo Pegasus aí, foi preso todo molhado. Fazer o que é o desespero. O bom mesmo é não mexer com coisa errada, fala sério, né? Miguel Brás! Obrigado, amigo! Obrigado, amigo!